ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Duas crianças sofrem queimaduras graves em acidente doméstico na Zona Norte. Uma delas perdeu 20% da visão. Trecho da Avenida de Jauma Batista, sentido Bairro Centro, deve ser liberado esta semana. Neste dia de São José Operário, fiéis católicos prestam homenagens ao padroeiro dos trabalhadores. No futebol masculino, seleção brasileira sub-20 treina em Manaus para a partida contra o México no domingo. A venda de ingressos começa amanhã. Já no futebol feminino, nossos repórteres mostram a apresentação do novo time do Iranduba para a temporada deste ano. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite. Dois irmãos de 4 e 6 anos de idade sofreram queimaduras graves em um acidente doméstico com um fogão a lenha improvisado. Foi na noite deste domingo, no conjunto Cidadão 1, na Zona Norte de Manaus. A menina de 6 anos perdeu 20% da visão. O choro é de um pai que teve dois filhos gravemente feridos em um acidente doméstico. O estado do meu filho, quando eu cheguei, com idade do amigo meu, eu peguei ali o carro para levar e a outra amiga já tinha levado ele. As marcas estão estampadas na camisa do filho de Raimundo. Os irmãos Maria Clara Guedes Bentes, de 6 anos, e Harman Neto Guedes Bentes, de 4, tiveram rosto e o corpo queimados. As crianças estavam sentadas aqui, próximo a esse fogão de lenha improvisado. O irmão mais velho resolveu utilizar um produto químico para ajudar a atissar o fogo. Foi o momento em que o acidente aconteceu. Aí eu trouxe, peguei um tine para limpar um vidro que eu tinha e botei para ali. Eu não sei o que foi, pegou, não sei como é que esse tine surgiu. Aí parece que, não sei se pingou nele, eu só sei que ele foi pegar a palcaria do tine e tocou fogo. No momento do acidente, a irmã das crianças ajudou a apagar as chamas. Aí quando eu olhei, eu só gritei, mãe minha, eu estou pegando fogo. Aí eu corri do banheiro, eu peguei um bote d'água, aí foi que eu joguei, aí foi que apagou o fogo. Eles estavam fazendo o que na hora? Fazendo comida, era frango empanado, a mamãe ia fritar, frango empanado para a gente comer, que a minha estava com fome. Dona Evelyn descreve um momento de desespero ao tentar ajudar. Peguei o bebê, que estava mais queimado, saí correndo lá para cima gritando como uma doida, que todo mundo rapidinho apareceu para ajudar também. Aí fomos atrás de carro, que eles não tinham dinheiro, aí cada um se reuniu, juntemos e conseguimos o carro para ele levar. Os irmãos foram encaminhados ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde seguem internados. A direção do pronto-socorro Platão Araújo informou que a menina de 6 anos teve 35% do rosto queimado e passou por um procedimento cirúrgico. Ela está internada na UTI com estado de saúde considerado grave, porém estável. Já o menino de 4 anos, vítima de queimadura no abdômen e membros superiores e inferiores, permanece na enfermaria em observação. O quadro de saúde dele também é estável. Em Presidente Figueiredo, três irmãos foram assassinados e um outro ficou ferido, depois que bandidos invadiram um sítio na M240, que liga Manaus à Vila de Balbina. A polícia suspeita que o crime tenha sido uma execução. O crime foi por volta das 4 da manhã deste domingo. Segundo testemunhas, três veículos chegaram a um sítio, no quilômetro 49 da estrada de Balbina, com homens que se identificaram como policiais. Eles invadiram o local e dispararam vários tiros contra as vítimas. Alexandre Lemos, de 37 anos, e Casey McNair, de 40, morreram na hora. Eduardo McNair, de 48 anos, morreu após dar entrada no Hospital Geral Heraldo Neves Falcão, em Presidente Figueiredo. Os corpos foram trazidos ao Instituto Médico Legal do Amazonas, aqui na capital. Neste mesmo caso, um rapaz identificado como Lucas Lemos, o bola, de 22 anos de idade, foi atingido por dois tiros no tórax. Ele foi trazido do local do crime até o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, em Manaus, onde permanece internado. A polícia suspeita de acerto de contas porque os crimes têm características de execução. Em um outro caso, Lucas de Souza Gomes, de 22 anos, foi executado a tiros durante uma festa na comunidade Rumo Certo, também em Presidente Figueiredo. Os crimes são investigados pela delegacia do município. O caso está se iniciando, a linha de investigação vai trabalhar sobre a execução e a gente atribui a vários autores, possivelmente uma facção. Você vai ver a seguir ainda esta semana um trecho da Avenida de Jauma Batista deve ser liberado. É o que você vê depois do intervalo.